Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui do canal, hoje sabadão e sabadão é dia de quê? Foda-se, 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 foda-se. E hoje a gente vai falar de quê? Hoje o assunto do nosso sábado é BBB. Por quê? Se você não gosta de BBB, foda-se. Eu acho uma palhaçada quando começa BBB, quando começa o burburinho de BBB, fica aquela briguinha de quem gosta e quem não gosta, né? Aí quem não gosta diz que, ah, quem gosta de BBB, que não tem cultura, que não tem isso, não tem aquilo, é sempre falta de alguma coisa, né? Pra você que pensa dessa forma, foda-se, né? Porque quem gosta vai continuar gostando, não interessa o que você pensa ou não. Eu gostava sim do programa, acompanhei o primeiro, acompanhei o segundo, acompanhei o terceiro, enfim, acompanhei, eu não sei dizer até qual BBB que eu, assim, acompanhava mesmo, sabe? Acompanhava, torcia, tinha aquelas pessoas que você super se identifica logo do cara, tem aquelas pessoas que você pensa assim, ou aquela ojeriza, né? Aquela coisa que você não quer ver, aquela pessoa, né? Nossa! Eu acho que todo mundo tem essa ligação, né? Todo ser humano desenvolve essa coisa de apreciar uns e não gostar de outros, né? Se não fosse assim, né? Se todo mundo fosse, nossa, aquela pessoa é detestável e ninguém vai gostar dela, né? Essa pessoa não ia ter uma votação, né? Essa pessoa não ia ficar na casa, né? Ou sair da casa, enfim, né? Sempre tem alguém que gosta da gente, sempre tem alguém que não gosta da gente, né? Não dá pra agradar todo mundo nunca, em lugar nenhum, né? E óbvio, no BBB não seria diferente, claro. Hoje eu decidi falar desse tema por quê? Por que eu coloquei uma foto no meu Instagram, se eu não me engano, antes do último paredão? Foi Emily e Dan. Eu acho que foram eles dois só. Esse BBB eu não tenho acompanhado assim, muito. Por quê? Há muito tempo eu já não acompanho o BBB por questões de... Eu não assisto muito TV aberta, então assim, eu escuto falar, né? No BBB, mas assim, acaba que você perde, porque você tá vendo um filme, você tá vendo uma outra programação numa TV fechada, né? Então assim, já há muitos anos eu não acompanho o BBB. Mas a minha sogra, né? Que mora aqui comigo, a minha sogra, ela é assim, viciada em BBB. Ela ama BBB. E assim, ela tem o canal fechado pra assistir o Big Brother. Ela tem pay-per-view, né? Pra poder ficar ligada ali o dia inteiro. E literalmente, 24 horas por dia, ela mantém a televisão ligada assistindo o BBB. Chega a dar assim, nervoso, porque às vezes não tá passando nada. Tá assim, ó, filmando alguém assim, ó. Cara, e fica ali assim, uma hora, sabe? Sem a pessoa fazer nada. Então assim, mas a minha sogra vê mesmo. Então assim, várias vezes a gente tá ali passando e tal, e a gente acaba que assiste, né? Quando a gente tá almoçando, né? O quarto dela é do lado da cozinha, né? Então assim, quando a gente tá almoçando, a gente abre a parte onde fica a televisão dela, né? E aí, é o que a gente assiste na hora do almoço. Por quê? Porque a televisão dela já tá ligada ali, né? Ela realmente fica assistindo assim, acompanha mesmo e tal. Então assim, ela tá sempre antenada em tudo que aconteceu, como é que foi a prova toda. Por quê? Porque ela virou a noite vendo aquilo, né? Ela sabe de tudo, tudo. Ih, perdeu essa noite, né? Então assim, a gente acaba que fica por dentro das fofocas, né? Mas assim, voltando aqui na foto, eu coloquei uma foto no último paredão. E a foto, eu tava dando boa noite, né? Era uma foto minha, eu dando boa noite e dizendo que assim, podia a pesquisa dizer que a Emily não ia, né? Que a Emily tava com não sei quanto pra ficar na casa, né? O que eu acho que por mim essa menina já tinha saído desde o primeiro ponto. Eu sinto muito, se você que tá aí do outro lado gosta da Emily, você tem todo o direito de gostar, eu tenho horror a essa garota. Porque eu acho ela um porre, acho ela um saco, acho ela mimizenta, chorona, mimada. Sabe, eu não tenho saco com gente assim, né? Ela não é uma pessoa divertida, não é uma pessoa assim, nossa, super pra frente, super legal com todo mundo. Ela é assim, legalzinha? É, é mais quieta, na dela e tal. Mas assim, é muito debochada, que é uma coisa que eu detesto nas pessoas. Ela é debochada, ela é mimizenta, é uma coisa que eu tenho verdadeiro horror, sabe? Tudo é mimimito, dê, 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 dá vontade de dar uma bolacha. Enfim, se você gosta dela, foda-se. Então, como eu estava no meu Instagram, eu tirei uma foto, dei boa noite e disse que assim, estava desejando boa noite e mesmo as pesquisas dizendo, né? Que a Emily iria ficar e o Dan iria embora, né? Que lamentavelmente ele foi, lógico, porque eu gostava muito dele. Dizia que eu continuava torcendo pro Dan, né? Mesmo sabendo que ele iria embora, mesmo sabendo que as pesquisas apontavam isso, né? Ah, a Emily vai ficar e o Dan vai embora. Beleza. Foda-se, eu vou continuar torcendo pro Dan e vou continuar torcendo pra Emily sair. Por quê? Porque eu não gosto dela. E foda-se. Saiu? Beleza. Eu vou torcer pro Wilmar, que é engraçadíssimo, gente boa, bacana. Eu vou torcer pra Vivian, que é uma menina legal, bacana, na dela também e que não tem mimimi, sabe? Mas pra Emily eu não vou torcer. Por quê? Porque eu não gosto dela. Então eu estou torcendo contra ela, né? Eu não estou torcendo para ela. Mesma pesquisa mostrando o que for. Foda-se. Sabe? Se você tá torcendo pra ela, beleza, continua torcendo, tá? Eu vou continuar na minha torcida contra, ó. Fora a Emily, sacal. Aliás, assim, casalzinho que se merecia nesse BBB era a Emily e aquele gêmeo que também era chato que só ele. Jesus, que garoto pra ser mimizento. Putsgrila, eu não sei o nome deles, né? Entraram as gêmeas e os gêmeos. Os gêmeos teve um chatinho que permaneceu na casa, né? E que ficou com a Vivian. Coitado, uma menina tão legal, tão bacana. Com aquele garoto chato que só uma desgraça. Era o casal perfeito. A Emily com aquele garoto chato. Porque os dois tinham o mesmo jeitinho. Jeitinho cri-cri, jeitinho reclamão, jeitinho de... Mas fazia um casal perfeito. Impressionante. Mas fazer o quê, né? Bem, gente, o BBB sempre divide opiniões, né? E sempre divide grupinhos. Lógico, né? Porque essa é a intenção. Até que reste uma pessoa. Até que tenha um vencedor, né? Todo mundo tá lá com o mesmo objetivo. Então, assim, eu não vou ganhar, né? Então, no fundo, no fundo, quem ganhar, foda-se. Que eu não vou ganhar nada com isso. Mas, enquanto eles estão lá dentro. Enquanto quem gosta acompanha. Enquanto a gente vai sabendo das coisas. A gente torce por uns, né? E torce pra que outros saiam. Saiam. Ó. Fora a Emily. Chata pra cacete. Se você gosta do BBB. Se você não gosta do BBB. Se você assiste. Se você torce pra alguém. Né? Deixa aqui nos comentários. Deixa aí sua opinião. Ok? Se você quer mandar um foda-se. Não importa de ser pra mim. Ok. Né? Você não acha. Você não concorda que a Emily é chatinha. A Emily é chatinha. Ah, que bonitinha. Pois é. Você pode deixar aqui embaixo também. Não tem problema. Ok? Não esquece de deixar o seu joinha aí no vídeo. Pra ajudar a mamãezica. Se inscreve aqui no canal. E acompanha aí em todas as redes sociais. Tá bom? Super beijo. E até o próximo vídeo.